Oi gente, meninqueiros, estamos aqui para mais um vídeo do canal, hoje eu vou contar para vocês uma experiência, o que aconteceu comigo e como eu lidei com isso, vocês já viram aí qual é o título, e vamos para o vídeo que eu vou explicar aqui para vocês. Para você que é novo, seja bem-vindo, o canal graças a Deus está crescendo a cada dia que passa, e eu estou vendo que está chegando gente nova aí, então para quem não me conhece, meu nome é Dominique, eu tenho 27 anos, 127 anos, e eu falo um pouco das minhas experiências, falo de espiritualidade, ensino mandinga, e o canal é disso, né gente? de macumba, e baseado nisso eu vou contar para vocês hoje uma experiência que aconteceu comigo, ano passado eu comecei a ter uns sonhos com malandro, elementos de malandro, chapéu, era... ai meu Deus, está muito forte na minha cara, eu sempre coloco incenso, mas hoje... está vindo aqui que está atacando a rinite, é porque é excesso de arruda, está muito forte, meu, estava sonhando com muitas coisas de malandro, chapéu, chapéu, guia, é... malandro me falando coisas, malandro no morro, assim, lá em cima do morro, e eu lá embaixo vendo aquele malandro, e eu fiquei, cara, o que está acontecendo, né? fiquei na minha, primeiro eu pensei, será que é algum malandro meu, tipo, que trabalha no astral, ou é o meu próprio malandro? mas o trajeito desse malandro, eu falei, não é meu malandro, porque o malandro, já falei para vocês, ele é mais discreto, mais na dele, e esse malandro não era discreto, não era nem um pouco na dele, aí eu fiquei encucada, né? passou um tempo, eu pedi... gente, eu vou ter que tirar deficiar amo excesso, mas hoje a rinite está perdida, eu te saúdo, elemento A, mas tu não pode me sufocar e aí, eu pedi para a espiritualidade, para eu me dar um sinal de o que está acontecendo, né? porque eu estou sonhando com isso, mas... eu anotei no meu caderno de sons, o que estava acontecendo, todos os sonhos que eu tinha, para eu poder ligar, para eu saber o que está acontecendo passou um tempo, a espiritualidade resolveu me mostrar de maneira nítida eu tive um sonho, onde eu estava subindo um morro, e quando eu chegava lá em cima daquele morro, estava tendo uma festa uma festa de santo, tinham várias baianas, várias baianas cozinhando, fazendo uma festa mesmo de malandragem, sabe? eu não sei explicar, mas sabe aquelas festas, não era de exu, era de malandragem mesmo e aí, as baianas cozinhando, senhoras cozinhando, para o santo e estava o meu pai sentado numa mesa, jogando baralho parêntese, meu pai ama jogar baralho, minha família ama jogar baralho, a gente é viciado então, até ainda não associei que tinha ligação com malandro né, meu pai chegou num baralho e eu falava com ele, eu falava pai, não sei o que, não lembro o que eu falava exatamente mas aí, meu pai se levantava e ele estava com um gigado diferente e ele estava vestido todo de branco, com um blazer, né, todo de branco e aí, ele estava vindo na minha direção, assim, mas com um gigado diferente e, outro parêntese, o meu pai usa blazer branco ele usa essa roupa porque ele acha que ele é o próprio malandro canado eu vou tentar botar uma foto dele aí pra vocês e aí, então, ainda não associei ao malandro e quando meu pai me abraçou no sonho, né ele, a gente rodou, rodou e ele foi e virou outra pessoa e aí, virou malandro que eu tinha sonhado lá nos outros sonhos e tal como ele se apresentou nos outros sonhos pra mim e aí, ele se apresentou um homem grande, forte, todo paramentado de malandro com chapéu, tudo branco e vermelho olhando pra mim e falando o meu nome, o meu último nome da minha última encarnação antes de virar malandro era tal, tal, tal ele me falou o nome dele completo gente, ele me falou o nome dele completo do nome dele carnal mas, aí ele falou, mas agora eu trabalho na linha da malandragem e meu nome é tal, tal, tal ele falou o nome dele mesmo nome de malandro e deixou claro que ele era o malandro do meu pai ele estava pedindo culto porque meu pai, no início, né ele era um bandista, no início da vida dele e tal minha avó também era e depois que minha avó desencarnou ele teve uma decepção muito grande com a religião muito e, inclusive, é um tema polêmico pra falar aqui o que aconteceu com ele, né e ele não consegue mais trabalhar pra um banda por conta dessa decepção com a religião só que ele trabalhava com o malandro dele, né o meu pai sempre trabalhou na rua, na noite fazendo várias coisas sempre gostando de joga e ele parou de cuidar simplesmente tipo, minha avó morreu já tem 20 anos tem 20 anos que ele não acende uma vela pro malandro dele simplesmente abandonou e aí o malandro estava pedindo culto para a geração para a próxima geração que sou eu e eu conversei com a minha mãe de santo claro pedi autorização pra eu poder me conectar com essa entidade ela me falou da responsabilidade de eu começar a cuidar de uma entidade que não é minha que é uma entidade de herança, na verdade e ia ser mais uma entidade pra eu cuidar pra eu estar ali, assim, dando vela pra eu estar ali fazendo oferenda pra eu estar ali trabalhando ia ser mais uma entidade que não é minha fiz uma oferenda pra ele conversei com ele e eu senti que, na verdade, ele estava querendo se aproximar do meu pai pra poder proteger ele porque, como eu falei, ele trabalha na noite e estavam acontecendo muitas coisas com o meu pai e meu pai tinha sido assaltado há pouco tempo o meu pai estava com problemas financeiros várias outras coisas e o malandro que estava se aproximando de mim pra chegar até ele fiz uma guia de proteção pro meu pai tudo também com autorização do meu pai meu pai falou que tudo bem a gente cuidar do malandro dele naquele momento porque ele estava precisando mesmo de um respaldo espiritual mas que ele não se envolveria com a religião mas a minha mãe de santo conversou muito comigo que ele poderia se aproximar novamente e continuar porque essas entidades essas entidades de herança eles vêm pros descendentes porque eles querem também continuar a evolução deles tá passando pra quem vem depois e aí cabe a você na sua doutrina conversar com o seu pai de santo se você vai cuidar ou não dessa entidade dessa divina então isso pode acontecer também gente com orixás por exemplo eu já sonhei com Xangô eu já sonhei com Ogum e assim Ogum era orixá da minha avó depois que minha avó desencarnou a energia de Ogum continua na minha vida então eu continuo eu sinto uma presença muito forte com Ogum eu sinto que é o Ogum da minha avó essa energia vai estar na minha família essa energia está na minha família por mais que agora atualmente não tenha ninguém que seja de Ogum mas eu posso continuar cultuando Ogum por ser um orixá ancestral um orixá que já está na minha família já de outras encarnações então eu faço umas oferendas uma vez por ano eu acendo vela quando me dá vontade quando eu quero me conectar com Ogum então foi assim que aconteceu comigo mas isso também pode acontecer gente fora da religião por exemplo você em uma outra vida você cultuou uma deusa essa deusa pode te pedir culto nessa vida? pode! ela vai começar a se apresentar pra você você vai começar a sonhar com elementos dessa deusa animais vai começar a aparecer pra você intuições santos católicos também podem pedir culto cabe a mim escolher se eu quero cultuar ou não tá? e aí se você optar por não cultuar você conversa com a divindade com a divindade e ele vai se apostando aos poucos vai ser mais uma energia que vai estar ali na sua vida então você coloca na balança vê o que vira pra você conversa às vezes com uma pessoa mais evoluída espiritualmente né? como o pai de santo como sacerdote e tome as suas decisões então é isso o vídeo de hoje essa foi a minha experiência eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau